Música Sejam bem vindos, uma ótima notícia para quem está com o pedido de aposentadoria ou de benefício em geral Junto ao INSS, temporários do INSS começam a trabalhar já na próxima segunda-feira, dia 8 de junho O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, contará com 587 trabalhadores temporários a partir de segunda-feira, dia 8 Os profissionais vão trabalhar exclusivamente na análise de pedidos dos segurados Eles fazem parte de um grupo de 5.332 servidores contratados para trabalhar por tempo determinado no órgão Do total de inscritos foram selecionados 1.969 militares e nativos 1.900 profissionais da carreira do seguro social E 1.461 aposentados das demais áreas do governo Os novos servidores vão atuar no INSS, na perícia médica, no CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social Na subsecretaria dos regimes próprios e no DECIPES, Departamento de Centralização de Serviços Deinativos, Pensionistas e Órgãos Extintos Por enquanto, os temporários que vão iniciar o trabalho devem atuar internamente Pois as agências do INSS permanecerão fechadas até o dia 19 deste mês É uma boa notícia, tomara que tudo isso funcione corretamente As filas ainda continuam muito grandes Lembrando que o INSS deslocou 13 mil funcionários das agências que fecharam para este tipo de atendimento Porém, dia 19, as agências devem reabrir e este pessoal deve voltar às suas atividades normais O pessoal contratado temporariamente já começa segunda-feira, dia 8 de julho Provavelmente, tenhamos boas notícias quanto à diminuição da fila dos que esperam pedidos benefícios do INSS Não deixa de ser uma boa notícia Tomara que tudo dê certo para que esta fila comece a baixar Ela começou a baixar com o pessoal que foi deslocado das suas atividades E agora com este pessoal que está sendo contratado temporariamente Então pessoal, temporários do INSS já começam a trabalhar na próxima segunda-feira, dia 8 de julho Nós vamos deixar o link desta matéria na descrição do vídeo Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Ative o sininho para receber notificações Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020 Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo Tchau